Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Bom, minha amiga, hoje eu trouxe uma novidade bem legal. Como nós já estamos na época de Natal, então, eu tô fazendo uma série de vídeos com coisas natalinas, peças natalinas. E a pecinha de hoje é este laço aqui, ó. Tá vendo? Com bico de pato, que é em formato do cinto do Papai Noel, tá? E pra combinar, pra fazer o kit mãe e filha, eu fiz este daqui, ó. Tá vendo? Que é pro bebê, pra filhinha, tá vendo? Aí vai ficar o conjuntinho mãe e filha. Então, o da mãe vai ser com bico de pato e o da filha com meia de seda, uma tiarinha, tá vendo? Muito legal, né? Então, sem muitas delongas, vamos ao passo a passo. Bom, vamos começar pelos materiais que vamos utilizar. Fita número 9, fita número 12, meia de seda, já cortadinha, já ensinei como fazer no vídeo, vou deixar aqui nos cards. Bico de pato, bico de pato, os enfeitinhos pra fazer o cinto com EVA de glitter e pompons, fita número 2, isqueiro, tesoura, linha e agulha e cola de silicone ou cola quente, ok? Vamos começar, primeiro, pela fita número 12, que vai ser o laço no bico de pato, tá bom? Então, vamos precisar de 26 centímetros, 25, desculpa, na fita número 12. Pronto, agora vamos selar, tá? Como sempre, não podemos esquecer. Vamos achar ao meio, vamos marcar o meio e vamos, agora, colocar as duas pontas nessa marcação e vamos alinhavar. Esse é um laço simples, tá, minhas amigas? É um laço bem comum que a gente faz. Então, vamos lá, alinhavou, deu três voltinhas e vamos arrematar. Está pronto o laço. Agora, nós vamos colocar no bico de pato, tá? Vamos passar cola quente ou cola de silicone. Eu prefiro cola quente, que é mais rápido, né? E vamos colocar no laço. Se você está gostando já desse lacinho, deixa um like aqui pra mim, que vai ajudar bastante o meu canal a crescer e a trazer mais vídeos como esse, tá bom? Bom, vamos fazer o acabamento, tá? Vamos passar duas vezes ali no bico de parto. Agora, nós vamos fazer o acabamento do... com o efeito do... Ai, desculpa. Com o efeito do cinto do Papai Noel, que vai ser com a fita número 2 preta. Nós vamos começar a fazer a colagem com cola de silicone, tá? Que é bem mais fácil e ela não vai grudar no... Não vai grudar no outro lado da fita, tá? Porque a de cola quente vai ficar muito grosseira e vai grudar do outro lado. Então, vamos passando cola de silicone, como eu estou fazendo no vídeo. Vamos colando aos pouquinhos, tá? Pra não machar a peça. E você vai fazer até do outro lado, onde acaba o bico de parto e corta o excesso. Tá? E já tá pronto como se fosse o cinto do Papai Noel. Agora, nós vamos colocar um quadradinho de EVA. Eu usei EVA com glitter dourado. Fiz um quadradinho e recortei um quadradinho no meio, tá? Bem... bem facinho. E colei com cola quente, lá na fita preta, ó. Então, ficou como o cinto do Papai Noel. Agora, pra dar um charme, nós vamos colocar um pompom branco. Qualquer pompom que você tiver. Eu fiz o meu pompom com EVA de felpudo. Peguei uma pérola, encapei com EVA e enrolei numa linha. Pronto. Fiz o meu pompom. Então, a gente inventa e fica muito bom. Está pronto o nosso laço maior, com a fita de 12 centímetros. Agora, nós vamos fazer o laço pra bebê, que eu apelidei esse conjuntinho de mamãe e filhinha, tá? Então, a mamãe pode usar o laço maior, com o bico de parto, e o bebê com a fitinha de meia de seda. Vamos recortar na número 9, 16 centímetros. E o processo, minha amiga, é o mesmo, tá? Vamos achar o meio, vamos marcar o meio, vamos encontrar as duas pontas nessa marcação, e vamos alinhavar. Dar três voltinhas e arrematar. Esse é o básico do laço. Como tá ficando muito bonitinho, dá aquele like bem legal pra mim. E se você ainda não é inscrita, se inscreva, ative o sininho, que toda semana, todas terças e quintas, eu trago vídeos novos iguais a esse, tá bom? Agora, vamos pegar a meia de seda e vamos colar o lacinho e fazer o acabamento com a fita número 2. Como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito fácil, muito simples de fazer. E agora, na época de Natal, você vai vender muito dessas tiarinhas. Tenho certeza que você vai conseguir vender. Ela tá muito diferente e muito bonitinha. As mães gostam de enfeitar as suas filhas no dia de Natal com coisas diferentes. Bom, estou fazendo o acabamento, tá? Passar um poninho de cola embaixo. Agora, vamos dar duas voltas com a fita número 2 para o acabamento. Tire o excesso e passa a cola. Nunca se esqueça de selar, tá bom? E eu peço que você assista esse vídeo até o final, que eu tenho um recadinho bem legal para você. Bom, agora nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no primeiro laço. Colocar a fita preta número 2 para formar o cinto do Papai Noel. Dá aquela ajeitadinha básica, né? De sempre. E vamos começar pela parte de trás. Vamos selar. E vamos começar a colagem na parte de trás do laço. É o mesmo processo. Vai passando aos poucos, tá bom? Para não manchar a peça. Agora, minha amiga, se você quer ter uma renda extra fazendo laços e tiaras, eu recomendo para você um treinamento que eu fiz e onde eu aprendi tudo o que eu sei. Eu aprendi a fazer mais de 50 modelos de laços e aprendi a precificar e a vender as minhas peças. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho o link desse treinamento aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, é o mesmo processo. Recortar o EVA com glitter dourado, quadradinho. E fazer um quadradinho por dentro. E colocar o pompomzinho. E tá pronto o nosso kitzinho mãe e filha. Não ficou uma graça? Eu achei super diferente, super charmosinho. Então, é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado. E te espero até o próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, gostou do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, deixa um like bem legal pra mim, que com isso você vai ajudar o canal a crescer e eu trazer vídeos novos toda semana pra você. Terças e quintas, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Então, não deixe de se inscrever, ative o sininho, que com isso você vai receber os vídeos novos sem perder nenhum, tá bom? Outro recadinho que eu quero te dar é o seguinte. Quando eu comecei com artesanato, eu não sabia nada. Não sabia fazer laço, não sabia fazer nenhuma técnica de artesanato. Então, eu resolvi criar este canal pra poder te ajudar a trazer técnicas e treinamentos onde você pode realmente aprender e poder ter uma renda extra com isso. Hoje, eu vivo do meu artesanato, tenho uma renda extra e eu queria passar o meu conhecimento pra você e indicar os melhores treinamentos onde você realmente vai aprender o que você precisa. Na internet, tem muitos, muitos vídeos onde você pode aprender coisas básicas, tá? Como eu procurei muitos e só encontrava ensinamentos básicos, coisas que todo mundo sabe, todo mundo aprende com vídeos gratuitos. Mas, as técnicas que você realmente precisa, tipo como você aprender a vender o seu artesanato, como você precificar o seu artesanato, isso você não aprende no YouTube, você não aprende com aulas gratuitas, tá? Porque eu pesquisei muito e eu não encontrava esses tipos de informações. Então, o que eu fiz? Eu tive que pegar atalhos. O que seria esses atalhos? Treinamentos pagos. Onde eu consegui construir o meu negócio, construir a minha base e a minha estrutura. Então, eu indico muitos treinamentos que eu fiz e sei que vale a pena. Então, não deixe de se inscrever, se inscreva. E aqui na descrição do vídeo, tem todas as informações que você precisa. E também tem os meus contatos direto, tá bom? Se você quiser maiores informações e falar comigo sobre isso, é só me procurar que eu estarei à sua disposição. E é isso que eu quero, te ajudar. Porque eu, quando procurava ajuda, eu até tinha, mas não era o suficiente para chegar aonde eu cheguei, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!